O que o amor faz doer O que o amor faz doer É que existe o lado mau Onde está a desilusão O adeus e a solidão Onde está a desilusão A tristeza e a traição Então a dor que vem invade o peito E ai de nós, ai de nós Fica tudo errado, imperfeito E ai de nós, ai de nós Então a dor que vem invade o peito E ai de nós, ai de nós Fica tudo errado, imperfeito E ai de nós, ai de nós O que o amor faz doer É que existe o lado mau O que o amor faz doer É que existe o lado mau Onde está a desilusão O adeus e a solidão Onde está a desilusão A tristeza e a traição Então a dor que vem invade o peito E ai de nós, ai de nós Fica tudo errado, imperfeito E ai de nós, ai de nós Então a dor que vem invade o peito E ai de nós, ai de nós Fica tudo errado, imperfeito E ai de nós, ai de nós 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 Então a dor que vem invade o peito E ai de nós, ai de nós Fica tudo errado, imperfeito E ai de nós, ai de nós Então a dor que vem invade o peito E ai de nós, ai de nós Fica tudo errado e perfeito E ai de nós, ai de nós, ai de nós, ai de nós Tão a dor que vem invade o peito E ai de nós, ai de nós Fica tudo errado e perfeito E ai de nós, ai de nós Tão a dor que vem invade o peito E ai de nós, ai de nós Obrigado.